Música Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao... Episódio 53 53 É isso aí Maurício, tudo certo? Sim senhor, e com você? Tudo beleza, hoje a gente vai revelar os nossos podres da rivagem, sei lá Eita! É, não sei se vai sair podre ou não vai, né? Olha, Didi, eu acho que eu não espero nada a menos A única coisa que eu vou falar aqui é pra galera seguir a gente aí nas redes sociais Por favor, se inscrevam no nosso canal no Youtube aí no Blumencast E também no canal de cortes que tem conteúdo todos os dias O canal principal que é o Blumencast tem os episódios todas as terças e quintas, né André? Exatamente Qual é o horário? Às 12 horas A hora do almoço e a hora de acompanhar o Blumencast, hein? E também pedir pra que vocês nos sigam no Instagram Acompanhe a gente no Instagram lá, interajam com a gente E compartilhe a nossa página com os teus amigos e familiares Exatamente, agradecer todo mundo que tá interagindo demais A gente tá lá colocando umas perguntas, umas enquetes A galera acompanhando bastante Mandar um grande abraço pro meu amigo Alex Germer Dessa vez aí o Alex que tá sempre acompanhando todos os episódios do Blumencast Então um grande abraço pro Alex Germer Grande abraço, Alex Germer Fechou, cara? Então vamos falar aí da ACRC Imóveis Que é a nossa grande patrocinadora Estamos gravando inclusive no estúdio, né? Estúdio aqui da ACRC Da ACRC, patrocinadora Que faz um trabalho sensacional com alguns veículos aí Com alguns produtores de conteúdo local E pra você aí de casa que quiser comprar, vender, alugar Comprar terreno, enfim A ACRC tem a maior pauta de imóveis de Blumenau É só digitar www.acrcimóveis.com.br E também ficar inteirado, informado aí no Instagram Que é o arroba ACRC Imóveis É isso aí pessoal Casa top, imóvel top aqui na ACRC Se você tem uma nave Leva na NASA Centro Estético Automotivo Premium Os caras tem um serviço espetacular De funilaria, pintura, descontaminação Cristalização, vitrificação E aí nós vamos numa lista bem longa Tudo de são Tudo de são Porque os caras são muito bons Além de tudo Ainda fazem o remap do carro lá Que dá mais potência, né? Exatamente No motor, né? De 30 a 50 Ô meu, coisa aqui tá caindo, cara De 30 a 50 É muita emoção Exatamente De 30 a 50 Cavalos Cavalos, é isso aí Vai falando aí porque agora eu preciso arrumar o meu aqui Então tá bom A NASA fica localizada ali na Itopava Norte Na esquina ali com a ponte Como é que é o nome da ponte, André? Santa Catarina Ponte Santa Catarina Bem fácil de localizar Tem inclusive um luminoso ali Que fica passando essas duas criaturas lá Né? Bem bonitos Procura lá o Leonardo e toda a equipe Os caras tem um atendimento fantástico E André, só me relembra aí A cada 150 reais de serviço A partir de 150 reais do serviço Você ganha 15% de desconto Vai lá que além de tudo Você tem um baita desconto aí Pra poder fazer o seu serviço com a NASA, hein galera? Ô loucou, Betinho Quem sabe faz ao vivo Aconteceu uma pirambeira aqui Mas deu certo, cara Tá pegando fogo, hein? Tá pegando fogo, bicho Agora deu certo, cara Agora eu não vou tocar aqui Vou ficar bem retinho Minha coluna vai agradecer Porque eu sou um cara meio corcunda, né? Mas agora eu não vou mexer em nada Vou ficar retinho aqui Agora tá tudo dominado Agora a gente já pode... Tá dominado Eu lembro dessa música na Rivage, cara Hoje vai tudo lembrar a Rivage Hoje é época de nostalgia Pra quem não sabe Então hoje nós temos um convidado Que é extremamente nostálgico Pra galera das baladas dos anos 90, anos 2000 Aqui em Blumenau Que transformou a sua carreira Hoje é um excelente fotógrafo Há 10 anos É, há 10 anos já Então tem muita coisa pra trocar aqui com a gente Pra falar hoje aqui, né? Seja bem-vindo Fonei Souza DJ Fonei Souza Como é que é aquela abertura? Você vai ver agora a nova iluminação da Rivage É, época boa É, época boa Seja bem-vindo, Fonei Beleza, obrigado aí, rapaziada Obrigado pelo convite E vamos trocar uma ideia Vamos trocar, cara Só não pode entregar as idades É um prazer Esse cara fez parte da nossa adolescência É, época boa, né? É verdade, cara Pô, não tem... É impossível não lembrar do... Quando ele entrou aqui eu falei assim Pô, cara Eu olhava esse cara do elevado lá Na cabine lá Fala, galerinha Do Team Party É, minha época era só Team Party, cara Mas vamos falar bastante É, pô, não precisa ficar falando que eu sou velho, né, cara? Somos Ah, daqui a pouquinho estão tudo vacinados Né? Ô, Volney Cara, nossa pergunta primeira aí é Se tu nasceu em Blumenau, cara Então, cara Eu, vamos dizer assim Eu nasci em Trambudo Central, né? Sim É, eu sou de uma família Vamos dizer assim Eu sou adotivo Daí rolou um monte de assunto Que vai longe o papo, né? Mas eu nasci em Trambudo Central E aí depois meus pais que me adotaram Eles logo vieram morar em... Em Blumenau Em Blumenau E aí eu me conheço aqui em Blumenau Desde meus dois, três anos Ah, tá, bem... Sim, sim, meio no vídeo E aí aqui em Blumenau Tua casa era onde? Que bairro? No Garcia Lá no bairro Progresso E hoje eu ainda tô lá ainda Pô, na mesma casa? Não é a mesma casa Mas eu ainda moro lá no Garcia Nas proximidades Na localização Tu se criou no reino, então? No reino Mais precisamente no Principado do Progresso Ali perto do Castilho Jordão Aí, Sargento Junks Mais um membro da comitiva Esse é forte, né, cara? Oi, aí, cara E aí tu estudou aonde? Então, cara Eu não fui um aluno assim Muito exemplar, vamos dizer Somos todos Mas eu estudei no Pedro II Lá no Progresso E no Padreco Ah, no Padre José Maurício Já no ensino médio No Padreco Isso, ali no... De terceira A oitava série Foi tudo por ali mesmo Daí depois o terceirão E o que tu gostava de fazer Quando tu era criança, cara? Cara, eu gostava de jogar bola Eu jogava bola E jogava, gostava de jogar handebol Essas coisinhas assim Esporte mesmo É De educação física, assim, né? E, claro, eu vou dizer assim Na minha época Eu vou me entregar Você ainda se entrega, cara Vamos até aproveitar Como um bebê aqui, né? Eu... Eu... Saúde, saúde Saúde, saúde Saúde aí Aí Saúde Agora tu começa a entregar Então, na minha época Eu ainda Era da piazada Que gostava de jogar bet na rua Jogava futebol Quebrava a vidraça dos vizinhos Pra quem não sabe Quebet é taco É Famoso taco Isso mesmo Então eu fazia essas coisinhas assim Até a minha adolescência Onde que começou Toda essa loucuragem Pois é O Valnei Souza Era um cara que incomodava Vizinha assim Incomodava vizinhança Tio, tia, parente Incomodava todo mundo Mas aí Por a gente saber Da tua experiência aí Cara, profissional Como DJ E tu não tinha muito Essa parada da música Na tua infância Assim Tu não curtia Que tipo de Na verdade Eu Ali pelos meus Só fala bem É Aí pelos meus 13 anos Por aí Eu comecei a gostar disso Que é a fase É Daí tinha uns programas De rádio Que a gente ouvia bastante Que tipo? Planeta DJ Antigamente na 90 FM Tinha alguns programas De dance também Tinha 91 Que captava aqui Que era de Se não me engano De Itajaí Ou Balneário Alguma coisa assim Que tinha uns programas Dance bem bacana E tal Que a gente vê 90 FM Hoje é mais rádio De elevador Hoje a 90 mudou Os seus conceitos Gigante Mas enfim Na época Tinha uns programas Dance assim Bem bacana E claro O que tudo começou Na música mesmo É que eu tinha um vizinho Que ele tinha uma equipe De som Que isso Eu não esqueço nunca E sempre vou falar Desse cara Que é o alemão Na verdade Era JW Lightson Certo Ele tinha uma equipe De som Que fazia festinhas Em colégios Tipo tocava Lembra? Na oitava série A galera fazia Sim Usava a sala do colégio Pra fazer discoteca? Isso Pra ganhar É muito massa Pra arrecadar uma grana E tal Portinha fechada E nem sabia o que acontecia Cara E eram umas festinhas Que rolava assim E aí eu comecei A ir com ele Comecei a ir com ele Tipo ele alugava o som Pra festa ali Do colégio Ele fazia Ele fazia a festa Na época de toca-fita ainda Meu toca-fita Isso Aí fazia as festinhas lá E eu ajudava Às vezes A montar Ajudava a montar Aquelas luzes Que na verdade Não tinha nada De motorizado Era tudo no sequencial Era Iluminação improvisada Vamos dizer assim Aqueles globinhos Coloridos Os espelhos Na verdade Os espelhos Daí eu usava Os spots de luz Não era canhão de luz Que hoje tem de LED E depois virou Lâmpada par Que era a lâmpada mais forte E tal Na época se usava Uma lâmpada Dentro de uma lata de azeite Antigamente era a lata de azeite Soia Pode crer Meu clássico essa lata A gente jogava bets Com lata de soia Tirava a tampa No caso Eles tiravam a tampa Spray Pintava de preto E tal Daí deixava só dentro Na cor original E aí fazia um suportezinho E colocava vários E aí fazia um sequencial Onde que Era bem bacana isso Sim Era bem Rústico Era rústico o negócio Vamos dizer assim E aí a gente ajudava E ali tu ajudava só na instalação As coisas Ajudava Na operação Então Na operação Daí depois de um tempo Comecei assim Daí Como tudo na vida Vai começando por baixo Tudo vai jogadinho E aí o que que acontecia Vamos dizer assim Chega uma época Que eu começo a namorar E tal Daí o alemão Começava a namorar E aí ele largava E deixava eu tocando Entendeu E aí eu Tocava Se aproveitava Tocava Tocava E era muito legal Era muito legal Geralmente era festa de escola De escola De escola Essas coisas assim Daí nisso que eu comecei mesmo A me envolver E buscar mais sobre isso E aí foi 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 Até acontecer De cair na rivagem Sim De paraquedas Antes da rivagem O teu gosto musical Qual que era Nessa época aí De 13 anos Assim Então tudo teve uma fase Ali na época A fase do eurodisco Que rolava muito Disso Tipo Bote Boys Blue Modern Talk Essas coisinhas assim Que rolavam na época Que era o maior sucesso Se a gente estava falando Afinal dos anos 80 Isso ali Começo dos anos 90 E tal Então esse era o estilo Que Que tocava Que tocava Até começar a chegar As músicas Os dances Que começou a rolar Nos anos 90 Que daí a gente começou A buscar mais coisas Que na verdade Eram muitas músicas Que vinham de fora E era muito exclusiva Não existia esse negócio De MP3 Não existia esse negócio De baixar música Não existia isso Outro comprava música Outro não tinha Tipo Comprava música Não era nem Aquele No vinil Não Na época de ter música exclusiva Também do cassete Ah no cassete daí Isso Comprava e vinha no cassete Na verdade daí o alemão Que ele que buscava essas coisas Depois eu só fazia as cópias Pra mim Mas ele ia pra Genville buscar Existia uma casa lá Que eu não lembro agora o nome Mas tinha um distribuidor É Tipo Tinha uma loja lá Que vendia essas músicas Como se fosse uma brunete Isso Isso Que daí vendia essas músicas E tal E eles buscavam Essas músicas lá sempre Aham Era assim que Tinha as músicas Na época Que daí Tipo Pô Época de fita cassete Né cara O lado B O lado A e o lado B Aí que tu enrolava Com a caneta Bic né Rebobinava né Com a caneta Bic E pô Na minha época Eu ouvia muito Atlântida Assim Isso ali 2002 2001 2002 Ouvia muito Atlântida E com a Com a fitinha ali engatada Esperando pra gravar Esperando a música Pra apertar o rec e gravar Cara Daí sempre ficavam as vinhetinhas Da Atlântida no meio Parece que eles faziam de propósito Colocar aquela marca d'água Sonora né Então Isso a gente fez também Muito ali na rádio E aí na hora que a gente marcava Que ia vir a vinheta da rádio E a gente pegava o microfone E falava alguma coisa Entendeu Aí não aparecia Ah que safada Aí falava alguma coisa Assim a gente fazia também Porque era complicado Era vamos dizer Muito difícil Ter conseguido música Ô Vonei Tu trabalhou essa época ali Com um alemão né Fazendo os eventos ali com ele Mas antes de entrar na Na Rivage Tu trabalhou em alguma outra Casa noturna Aqui na região Não, não, não Não, né Que daí depois Eu consegui ir pra Rivage Não era só equipe de som assim Mais nada Daí depois eu comecei Direto na Rivage Direto na Rivage Já como iluminador Na verdade eu comecei E essa ainda Na época de De evento de colégio ali né É Dava pra fazer mixagem De alguma forma Ou era tipo Música atrás de música Como alguns DJs hoje aí né Sim Como é que é Playlist aí É tem várias técnicas Hoje né É Tem várias técnicas hoje aí né Mas na época Não tinha muito Esse recurso assim Não né Não, não tinha Tu tinha isso que meio que Ali nos macetezinhos ali Se tu conhecesse a música Os BPMs e tal Aí tu conseguia já deixar pronta a música E tentar soltar no mesmo Na mesma hora ali Daí tu conseguia às vezes fazer alguma mixagem Uma batida na outra ali Isso Porque as músicas tinham os mesmos BPM Daí tu conseguia fazer isso Mas caso contrário Não tinha o que fazer Baixa uma Levanta a outra Isso Baixa um Sabe o outro E assim A noite toda Muito analógico E a galera se divertia né cara Isso que é Mas se divertia com pouco né cara É E eu lembro que Daí na época O que a gente fazia Pô Como é que É Como que a gente fazia Pra ter Pô Daí tu pensa Era na fita Como é que tu faz Pra deixar as músicas Prontinhas Né Então daí como ele comprava A fita lá Vinha tipo por exemplo Dez músicas de um lado Dez músicas do outro Vamos dizer assim Então como é que nós vamos Separar isso Pra daí tocar uma lida E eu preciso daquela lá né Aí a gente gravava Em várias fitas Ah Daí deixava Meu Deixava assim Vamos dizer Quase que um Metade de uma mesa Dessa daqui Com várias fitas Já tudo engatilhadinho Tudo separadinho Por tipo Gênero de música Tinha os rock Tinha os Né Tinha os Denses E aí tu só ia soltando E aí tu sabia Que tocava aquela música ali Tu podia virar a fita Voltar pro começo Que já tinha uma outra Engatilhada Entendeu Ah Olha só Aí tu ia lá Arramava tudo certinho No play pause Play pause Pum Aí tirava a fita Deixava ali prontinho Caramba Era um negócio Muito Era assim Que tu tinha O negócio acontecia Né É Acontecia E tinha um pouquinho Vamos dizer assim Tu se diferenciava Das outras equipes Sim Ah tinha isso também Tinha as equipes de som Tinha muitas equipes Lembra de algumas Cara agora eu não lembro Eu só sei que tinha uma Que era do Kegler Que daí depois Abriu o centenário Lá na época Era uma equipe Agora eu não lembro Fugiu da memória Mas ele tinha uma equipe Que era forte Nessa época Nessa época Tinha aquelas Encontro na Na Lameda Ali Ou já não tinha mais Esses encontros Na Lameda Que tinha uns eventos E uns encontros Assim de carro Era uma de som Assim né Mas tinha umas equipes De som Que eu lembro Que eu ouvi falar Que fazia meio que Uma competição Na Lameda Ah isso foi depois Daí tinha vários Esses caras aí Que montavam Um som pra carro Que daí faziam Tipo o Compete Sound É A Diffani A Diffani Pitbull Pitbull já bem depois Bem depois A Compete Sound também É Eu pra mim Eu recordo Da Diffani Eu acho que Muita gente Já teve um som Nos anos 90 Ali com ele Que na verdade É o Fabiano Fabiano Salvador Lá do Garcia Não O Fabiano Na verdade É aqui do Do bairro da Fortaleza Diffani Diffani era ali Diffani é Ele tinha um negócio Ele que começou Com esse negócio De montar som Em carro Aqui em Blumenau O que eu lembro Foi ele Acho eu Não sei Pode ser que tenha mais Eu lembro assim Naquela época Que era ele A Compete Sound Na escola agrícola Isso A Compete Sound Também foi Do Se não ganhar O Walter Foi bem forte Também Porque naquela época Na década de 90 De final Na década de 90 O som no carro Bombava A briga É Até Teve alguns eventos No pátio da Rivage Diss Nas antigas E quando tu entrou Na Rivage O Vonei Tu entrou Na iluminação Tu falou Isso Eu comecei Com a iluminação E como é que tu Entrou na Rivage Como é que tu conseguiu Chegar lá Na verdade sim Na época Se podia ir pra balada Menor de 14 15 anos Tu conseguia entrar Hoje já é um pouco Hoje já é um pouco mais difícil Mas entrava A gente entrava Na verdade Eu ia pros domingos O baby disco Do Baturitec Foi a delay Na época Ele lembra Na época Foi ali no Baturitec Comecei a frequentar Frequentei também Eu fui no centenário Daí tinha um sub Que era Um dos sargentos Lá Antigamente Subtenentes e sargentos Isso E aí eu comecei A ir pra Rivage Com os amigos Que me levaram pra lá Eu nunca tinha ido Acho que eu comecei A frequentar Menos de dois meses Surgiu a oportunidade Mas eu fui muito Cri-cri Lá com os caras da Rivage Porque nem como eu gostava Eu cheguei na Rivage E aquilo Meu Deus do céu Aquilo era coisa De outro mundo Aquilo equipamento Som Iluminação Tudo aquilo Era novidade Pra mim Entendeu E a própria estrutura Da Rivage Quando tu subia Aquele morto Já via aquele negócio Era já daquela Azul Era um logo Mais antigo Mas tinha Aquela fachada Bonita E na época Como eu gostava disso Eu já estava participando De equipe de som Onde que eu me encostava Eu me encostava Ali do lado da cabine Ficava olhando aquilo Tudo que parecia Uma nave espacial De tanto botão Que tinha Era uma loucura Aquilo E aí foi Foi Até que um dia Eu comecei A puxar assunto Eu era assim Ventidão mesmo Me puxei assunto Com o iluminador E foi Até que um dia Surgiu uma vaga lá Para mim Não é para mim Ele Como ele sabia Que eu gostava E tal Ele olha O que que tu acha De aprender Aqui na iluminação E tal Que estamos precisando Do iluminador Já passou por uns Três, quatro Aqui e tal Eu disse Cara Bora Quando que eu começo Daí Vem sexta-feira Chega nove horas Que eu já começo A te ensinar tudo Vai ficar um tempo Aprendendo Até tu começar A ficar sozinho Ele era DJ Não, ele era iluminador Era o Vinícius O Goiaba Hoje ele é professor De contabilidade Se eu não estou errado Ele é formado Já saiu da área Saiu da área Já faz tempo Faz muito tempo Que ele já saiu Então ele era iluminador Daí tu ficou ali Tinha um contato Daí tu entrou Daí eu entrei Daí até que comecei A trabalhar na Rivage E foi Daí eu fiquei lá Uns Vinte e três anos Caraca Pô, foi tempo E tu ficou bastante tempo Na iluminação No início Fiquei Fiquei bastante tempo Na iluminação E isso ainda menor de idade Na época Podia Podia Só não era registrado Não tinha como Registrar De boa O importante Era estar ali fazendo Que era o que tu queria fazer Aí teve uns bates Naquele negócio De comissário de menor Batia lá Daí a gente Se escondia Para trás Dos equipamentos E assim foi Por alguns anos Até que Um dia Daí Surgiu a oportunidade De eu tocar Daí Daí eu comecei Aos poucos Abria Quem me ensinou Tudo Foi o falecido Binho Que era o DJ Binho Da Rivage E era ele que tocava Até então Até então Quando eu entrei Era só ele E o Mazin Que são os irmãos Do Raulino Eles que eram Os DJs da casa Oficial Eles se revezavam Um tocava na sexta Outro tocava no sábado Outro tocava no domingo E assim ia E assim A gente fazia iluminação Para um Para o outro E tinha aquele negócio Todo Até que um dia Isso começou Eu gostava daquilo Que eu fui aprendendo 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 Eles que me ensinavam A base De tudo Foi com eles Ali depois Que a gente foi procurar Fazer cursos De DJ Essas coisas Todas de mixagem E por aí vai Aprendia na raça mesmo Era na raça Sim Sabe Era toca disco Mesmo E ali que eu comecei A aprender mesmo Daí foi assim E porra Daí isso com quantos anos Daí tu Cara Daí Porque assim Tu ficou Cinco anos de iluminador É vamos dizer que Eu fiquei mais ou menos Uns cinco anos Seis anos Ou mais até De iluminador Assim sabe Tu lembra o primeiro dia Que tu tocou lá Cara Que tu tocou assim Oficial mesmo Foi no Eu comecei Num domingo Se eu não estou errado Ou foi num sábado Que deu Eu não lembro agora Assim Que é tantas Tantas noites Meu cara Imagina Que a gente perde Eu perdi já A noção disso né Mas cara Só sei que Foi sensacional Assim É Porque na época Era Rivage E tinha mais algumas casas De Rivage Qual era da época Ah cara Tinha várias Tinha Vamos dizer assim Ah o Casa Nova Era dessa época Tinha Existia o Casa Nova Existia O Sub O Subtenente Que era Daí o Subtenente Era no domingo né Ah tá Na época tinha poucas casas Aqui em Blumenau Era o Casa Nova Mas já tinha o Carambas Ainda é ou não 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 Lá na época Era a Árpia né A Árpia Tinha Isso A Árpia foi um tempo Merini Teve Daí no Casa Daí tinha Floresta Negra Em Ascurra Aí Teve a Paradais Né Que foi em Gaspar Ali E assim Tinha algumas casas Mas Cara Era A Rivage Era Socava Era referência E aí Socava Sexta Sábado Domingo Era uma loucura Aquilo Era muita gente Era muita gente Mesmo Que frequentava Teve uns tempos Aures ali Final da década De 90 Início de 2000 Mesmo Nossa Foi uma época Muito boa Eu lembro Eu lembro De um conceito Que a Rivage Tinha Que na sexta Era Bom E no sábado Não era assim Não era uma galera Legal assim E aí no domingo Era sempre foi team party Sempre foi matinê Não Na verdade O matinê Começou bem depois Né Ali era Mas esse conceito Que tu estávamos falando Aí O que existia A gente lembra Que existia isso Né Que na sexta-feira Era um público bacana E tal E no sábado Era mais Piazada Mas na verdade Era Daí depois do sábado Essa piazada Né Ia pra sexta Porque daí Era um povo mais adulto Vamos dizer assim Né E aí Se foi Virou isso Essa parada assim Se misturou É Porque na verdade Daí depois de um tempo Né O matinê A galera que frequentava Na tarde Daqui a pouco Começou pra noite Aí essa galera Que estava na tarde Estava na noite Daí dizia Ah Mas tem piazada Pô Mas tu esqueceu Que quando tu começou É Tu também era piazada E assim foi E aí a galera Meio que esquecia Né Assim como Tu passasse Pela Por essa questão Ali de Tipo De iluminador E tu ficou aprendendo Tu ficou ali fuçando Teve alguém Teve alguém que Trabalhou lá dentro Que tipo Procurou você Pra você ensinar Alguma coisa E tu teve Como se fosse um Aprendiz teu ali Ou não Pra mim ensinar É Alguém que tu Que tu ensinou Assim a ser DJ também Assim como o Binho te ensinou Assim como o Binho te ensinou Na verdade teve Teve alguns iluminadores Que hoje viraram DJ E tal Que começaram também Da mesma forma que eu Entendeu Eu trouxe pra Pra ser iluminador Na Rivage Que Vamos dizer assim Fabrício Garcia Teve o Rafael Oskler Teve Pô O Rafael Oskler Pô Marido da minha amiga Da Patrícia É Que foi Também o meu iluminador Na época Que trabalhou por alguns anos Ele ainda é fissurado Né cara Ele faz umas lives Lá Mesmo pra tocar sozinho Lá Ele curte Né cara Ele também Hoje ele é Videomaker de casamento Ele faz algumas coisas Também fora a parte Mas ele também Tá no meio da noite Do negócio Né E ele tem os equipamentos Em casa Ele gosta também Desses negócios Mas assim Eu passei assim Algumas coisas Pra esse tipo Pra esse povo aí Fabrício Garcia Que já é um baita De um DJ também Né Que tá aí na noite também Eu lembro assim De algumas pessoas Assim que Começou tipo Eu que eu ajudei Assim Né Daí depois Claro Foi méritos de cada um Né Que seguiu Eu tinha uma curiosidade O pessoal ficava ali Do lado da cabine Muito enchendo o saco Pedindo música Cara Tinha Essa é a dor do DJ Né Como é que tu lidava com isso Cara Porque pô Ele chegava mamadaço ali Toca isso aí Não sei o que Ele dizia Já vou tocar Vou tocar Vou tocar E não tocava Boas vezes eu toquei Eu queria que Tocava de novo Cara Era um negócio assim Meio que Tu tinha que levar Na boa Porque quer queira ou não Era cliente Então tu não podia Tratar mal Mas tinha alguns casos Dia da Fervo Cara Eu vou dizer assim No começo mesmo ali Cara Não tinha Noite Que não era Assim Daí depois de um tempo Que começou a aparecer Muito Várias opções Em Blumenau Daí começou Vamos dizer assim A galera meio que Se espalhar Se espalhar Mas aquelas festas Específicas da Rivagem Tipo festa da espuma Sim Noite do pijama Muita gente foi Na época E era Vinha de pijama mesmo É A galera Tinha muita gente Que ia de pijama mesmo Pra Rivagem Caramba Que delante Teve o Baile dos Calores Que foi muito famoso Que trouxe alguns shows Ali também Tinha alguns shows Tipo Armandinho Que tocou várias vezes Na Rivagem Que pelo amor de Deus Cada vez que vinha Armandinho Aquilo era uma loucura Depois a Expresso Pegou a fama do Armandinho Porque eu acho Foi umas três vezes No show do Armandinho Na Expresso Eu também Eu também É E aí teve também Daí depois teve O da Atlântida Ali O pessoal da Atlântida Como é que era o nome Que hoje estão de meio dia O Pretinho Básico Pretinho Básico Também começou a vir Na Rivagem Acho que veio umas três Quatro vezes ou mais Era a festa do Pretinho Era a festa do Pretinho Básico Que rolava ali Também socava Essas épocas dos shows ali Realmente foi um caos Cara Porque eu lembro De alguns shows Que eu fui lá Se não me engano Acho que foi da Pit Do Jota Quest Acho que também Meu Deus Cara Não dava Tipo a lotação dentro Acho que era Sei lá se tinha duas mil Três mil pessoas Que podia ir lá pra dentro Mas tinha dez mil pessoas Naquele lugar Cara Ainda ontem Eu tava Que eu tô num grupinho De DJ Ainda ontem Eu postei umas fotos Que eu tinha feito Do show do Nazaré Na Rivagem também Meu sério Que o Nazaré tocou ali Sim Que da hora Em 2011 E 12 Acho que foi em 2012 2012 2003 Eu não lembro agora Faz dez anos só Que da hora Do cara na Rivagem também Foi uma noite assim Socado 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 Várias bandas grandes Passaram Eu fui num show Da Rivagem Vocês não vão acreditar No show que eu fui na Rivagem Tu vai lembrar Era no Team Party Show com Cassino Ah sim Tu não lembra Desse cara Ô Maurício Não Cara Era uma febre Da Dance Music É aquela assim É aquela Can't get over Can't get over you Não é essa? É Tinha várias músicas É Graças a Deus Eu não lembro Mas era naquela época Do Dragoste Edintei Essa época do Tipo Summer Electro Hits Assim né Tinha um Das músicas italianas Isso Que virou febre ali na época Exatamente Porra E era Eu lembro que era Uma época de Copa do Mundo Ainda ele veio com a camiseta Da Inglaterra Assim Foi uma loucura Foi louco Não Todo mundo tem uma história Na Rivagem né Conta tu aí agora Não cara Eu só lembro das bebedeiras Então Eu não tive Eu não tive Essa época de sexta e sábado Aí tipo Eu já comecei a namorar cedo E não Não tive Faleceu cedo Faleceu cedo Eu participava Só do Domingo Legal Que era No domingo Óbvio né No domingo Só que Era no meu primeiro ano né Aí eu acho que eu ia É Era o primeiro ano Do ensino médio Assim É no começo Era um Era duas vezes Uma vez por mês E depois foi duas vezes E aí daqui a pouco Foi uma É Daqui a pouco era Todo domingo Ah sim Meu Deus do céu O cara Dava muita briga Da piazada E é velha Contra Coripose Ah minha gang Vai te pegar Não sei o que Realmente é Uma coisa que acontecia Bastante na Rivagem Era briga né Entra no ônibus Entra no ônibus Como é que era o nome Daquele Pô agora me lembro O Faixa O segurança Esse aí O famoso Gente boa pra caramba Tá lá até hoje Tá lá até hoje Esse aí era famoso O Zé O Zé Bom daí Já não foi da tua época Mas Quem é a galera Dos anos 90 Ali No comecinho de 2000 Ali vai lembrar do Zé também Era o O mais brabo Dos seguranças Mas era gente boa Pra caramba É eu não lembro Que eu nunca Nunca tive esse tipo De treta Ah sim Não consegui Só o colismo Esse aí não faltava Quem não saiu né É não Toda vida Mas é porque Blumenau na época Como você falou Teve uma fase De espalhar um pouco O público Nas baladas né Porque daí abriu A delay Abriu várias Depois veio A Tinha o Camorra ali né É o Camorra Tinha a Red Que abriu assim um tempo Depois morreu Não sei o que Na tal Bloodin A Biodin Biodin ali Que a Usina também Teve Usina Teve uma época ali Que trouxe os shows nacionais Tentou criar um conceito Mas não deu certo Mas enfim Começou a espalhar o público né Sim Só que porra cara É inevitável Todo mundo morria na Rivagem Não tinha como Não também Acho que aquele canhão Chamava né cara Porque atravessava a Blumenau Aquele canhão de luz da Rivagem Lá tu vinha assim Ah o que Um disco voador Não é o canhão Isso foi instalado na tua época Ou já Sim Não Foi depois Foi depois Tem que ter essa ideia Não Na verdade O que que acontecia O que o Raulino gostava de trazer as coisas Mais top Mais top E ele trouxe Era até importado italiano Esse equipamento aí Ficou por alguns tempos E aí depois Aí começou a dar manutenção Daí foi trocado de equipamento Mas foi colocado outros equipamentos fortes Mas é Tecnologia era com o Raulino mesmo Ele sempre foi de inovação Não sei se vocês lembram Que tinha um slogan Inovação sempre Sim E inovação sempre Isso realmente existia É verdade Isso mesmo A minha época já era a marca da night É Iluminação Cara O que tinha de novo em São Paulo Trazia O sistema de som Qualidade de som Sempre pensava em qualidade Não pensava em Ah vou botar uma caixa de som lá E fazer um barulho Não Era qualidade Era coisa de primeira Coisa de primeiro mundo Assim sabe Tu ajudava nas escolhas Desses equipamentos Assim Isso era ele mesmo Que tomava a frente Então cara Esse lance aí Era mais dele mesmo Mas ele sempre teve Um bom gosto Para esse tipo de coisa Se ele trazia Já era o melhor É Ele também Quando começou Entendia tecnicamente Isso Eles também começaram Quando começou Daí essa história É mais com ele Mas quando eles começaram Isso Eles também tinham Uma equipe de som Sim Até o Edmilson Luiz O Minhoca Não sei se tu conhece Ele veio aqui E ele falou Do America Light Song Isso America Light Song É Da Eagles também Da época da Eagles Da Eagles era deles Isso Daí ali ele já tinha Bastante Parece até que eles tinham Se eu não estou errado Eles tinham duas equipes E aí depois Ficaram em uma só É Eu sei que daí Ele tocava um O irmão dele tocava mais A outra Tinha uma parada assim É Ali perto da Onde que Vamos dizer Acabou isso tudo Foi ali Perto da Teca Ali na subida Que era um antigo Recanto sertanejo Sim Que hoje é uma casa De evento ali É Eu não sei o que aconteceu Mas acho que já fechou Até que subiu Ah pode sair Mas era ali Mas era ali Era ali Que era o negócio Tudo começou Depois Criaram a Rivagem Sim Aí foram embora E na Rivagem Tu ficou até que ano Vonei? Em 2012 Em 2012 É Eu fiquei ali um bom tempo Eu trabalhava Também ainda Além de tudo De trabalhar a noite No sexto e sábado Domingo Eu também trabalhei Durante a semana Eu cuidava da parte De manutenção A gente usava Ajudava a organizar As coisas lá dentro E tudo mais Sim De som mesmo Som, luz Eu ajudava a fazer Manutenção, limpeza Isso Como é que eu posso dizer O Raulino sempre cuidava Ele tipo Se estragou uma lâmpada Final de semana Durante a semana Era consertado Tu via um equipamento Putz Chegava na sexta Se estragou Daí não tinha como Às vezes se tinha como Já consertava No sábado Consertava sábado Estava funcionando Mas se não tivesse como Durante a semana Era dado um jeito Já chegou vezes E eu saí de Blumenau Viajar para São Paulo Com equipamento nas costas Arrumar e trazer Para sexta-feira Entendeu? E isso acontecia muito Muito, muito Eu viajei muito Assim Tinha vezes que eu ficava A semana toda em São Paulo Não só por causa Porque eu viajava Além de buscar Esses equipamentos Concerto e tudo mais Eu ia muito para São Paulo Para buscar música Também Às vezes eu ficava Dois, três dias Lá ouvindo música Isso depois Porque antes De eu virar DJ Tinha um Amigo do Raulino Que trazia as músicas De fora Eram exclusivas Não era à toa Que na época A galera ficava louca Porque só tocava Na rivagem Aquilo Aí o cara Vinha numa mala Gigante Assim Deixava os discos Lá Daí ele saiu Daí eu ficava Mazinho Binho Na época Ficou ouvindo músicas E tal Chegou Vezes Que daí O Malanga Ele vendia O Malanga É um cara lá De São Paulo Ele trazia Dois vinis Assim Tipo Daí se A rivagem Querer Ficava com um Chegou a época De o Raulino Dizer Pô Nós falava O Mazinho E o Binho Falava Pô Essa música É muito boa O Raulino Comprava os dois Pra não Vazar já Aquele vinil Entendeu E meu Eles tem um arsenal De música Que tu não Não tem noção Tem um quarto Que é maior Do que essa sala De vocês aqui Que é cheio De vinil Da época Entendeu E tipo Vinil exclusivo Mesmo E exclusivo Tipo Claro Não era exclusivo Vamos dizer assim Mas aqui pra região Só a rivagem É a rivagem A não ser que tu ia Pras grandes Casas noturnas De São Paulo Que na época Era Toco Overnight Lime Light E por aí vai Que daí também Tinha essas fontes Entendi Mas então a rivagem Tocava música Que tocava em São Paulo Sim Sim Era coisas Que se espelhavam lá A rivagem sempre espelhava Nas casas noturnas Top de São Paulo Que na época Se vocês dão uma pesquisada Toco Overnight Lime Light Episódio E por aí vai Nossa Tu ia pra lá Pesquisar Viu o que os caras Tavam tocando E trazer pra cá A gente A gente pesquisava muito Na verdade Não chegou a ser Na minha época Que comprava música Exclusivamente Né Desse formato Mas eu Pelo que eu via ali Eles fazendo Era sempre assim Porra A gente vê hoje Não consegue Imaginar que era assim Que o negócio acontecia Né Era muita coisa Era muita coisa A rivagem era exclusivo Tinha muita música Que não se achava Não se achava mesmo Sim Oi Tu falou do Raulino E como é que era A tua relação com o Raulino Cara Ah Cara Ele Vamos dizer assim Das boas Não teve Nunca teve nada Assim Ele que me ensinou Muitas coisas Ele que me levou A primeira vez Pra São Paulo Pra conhecer São Paulo E aprendi muita coisa Foi de avião Ou foi de ônibus Cara Teve a primeira viagem De avião também Que foi com ele Que nos levou A gente ia pras feiras De São Paulo A gente Todo ano A gente ia pras feiras Existia uma feira Em São Paulo Só de som e luz E lá Até Um desses sistemas De luz e som Foi comprado lá Entendeu E E a gente ia muito E a equipe toda A equipe técnica Tipo Tinha eu Tinha o Neko Tinha o Chico E mais alguns DJs Da época Mas íamos pra São Paulo Pegavam ônibus aqui Ou avião A gente ia pra lá E ficava lá Vamos dizer assim Alucinado com aquilo Ficava dois dias Em São Paulo Assim Que era uma loucura Parecia pouco né É E aí Pô Nós éramos Muito bem tratados Pelo Pelo senhor Raulino Que foi uma relação De muitos anos né Cara Foi 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 Meu Deus Não posso Falar nada assim Sabe Sobre a pessoa Não 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 tem nada Tem Mas tem alguma Alguma história engraçada Que vocês fizeram juntos Ah cara Teve algumas De De Comprar equipamento No Paraguai De Uma loucura Aí na época Quem nunca É Era engraçada E aí Nós cansava Porque o Raulino Era muito Ah ele Queria É Ele queria em todas as lojas E tal Daí Nós ia tipo Meio que laranja né Aí às vezes Comprava um monte de coisa Daí ficava eu E um outro amigo nosso lá Lá nós sentava Numas caixinhas de isopor Do lado daquele tiozinho Que vende cerveja Lá na época Que o dólar era um por um Meu Cara nós Tomava a caixa de isopor O cara toda Que era barato Então E aí ficava esperando ele Cara Era muito massa Foi uma época muito massa Aí quando ele voltava Voltava carregado também Sim Aí nós voltava cheio né Com aquela preocupação né De parar e tal Quem foi para o Paraguai Sabe 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 como é Todo mundo sabe E aí nós puxava Tipo Equipamento Que às vezes era mais difícil De comprar aqui Às vezes no Paraguai tinha A gente trazia daí né Porra Pô E Ali Aquele terreno ali Da rivagem é dele Sim Ali é dele É gigante né É enorme É enorme né Eu lembro que quando ele comprou Ele falou né Pelo menos Que quando eles compraram Aquele terreno ali Ninguém dava nada né É porque é alto né Aí tu pensa Não dá para fazer nada Aqui nesse morrão Pô Olha só Quando o cara tem visão né Olha a estrutura Que tem hoje né Meu Deus Aquele morro ali Cara Tem morro Tem Todo mundo tem história Com aquele morro né É Eu duvido que não tenha gente Que nunca Tipo Quando descia ali Aquele morro Não perdeu o freio Essas coisas Total Parou lá no barranco Lá embaixo Algumas Às vezes A pé mesmo Se tropeçava todo Se estabacava no chão Algumas vezes Muita gente Subiu o morro A pé Eu subia Nossa Eu também Na época dos anos 90 Ali até 2000 Teve uma época Que a abertura Da danceteria Era bem no começo né Não era esse negócio De ir até meia noite E fazer a abertura Não Era no começo Tipo Abria as 10 11 horas Era a abertura E aí era muita gente Assim que adorava aquilo E aí era uma agonia Meu Criava uma fila Galera chegando cedo Para ver isso E aí Teve até ônibus especial Na época Tipo da Aqui da Da Glória Da Rodovel Isso aí é Isso aí é Isso aí é de alguns bairros Especial para ir para a Rivagem Isso Mil cara Marinha tipo própria Assim né Para os dias de Rivagem Isso teve muito também né Teve muito Eu lembro da época do Team Party Que quando a gente Quando acabava Os ônibus já ficavam lá parado Também né Tinha alguns Tipo o Minhocão Assim É que daí no caso Como era muita gente Ia para o terminal né Dependia de ônibus Daí eles Eles começaram a fazer Esse tipo de coisa né Eles chegavam no horário Que acabava Botavam três Dois, três ônibus lá E ia direto para os terminais E ali Mas para te ver a força né Cara de uma De uma organização né Como a Rivagem Para Para modificar Mobilizar Transporte público Exatamente Transporte coletivo forte Eu lembro que eu comecei A frequentar a Rivagem Acho que Fala para 2007 Acho que foi Mais ou menos por aí 2007, 2008 2007 acho que foi Pô e naquela época Ainda bombava cara E eu penso antes cara Que eu não ia E já era uma loucura né Minha irmã que é mais velha Minha irmã é de 84 né Aí pô Ela já falava um monte Da Rivagem Eu lembro muita coisa Porque ela falava assim E aí era o meu sonho Cara Ter idade Para poder ir para a Rivagem É para ter uma ideia Quando eu comecei a trabalhar lá Aquela parte da frente Não existia Aquela parte da frente Não existia Daí ali Tinha um corredor ali Que Tem um corredor ali Por ali Lá atrás Hoje tem um barzinho Faz alguns dias Que eu não vou mais lá Mas aquela parte lá de trás Ali por trás Que era o escritório Do Ramão Era bem diferente No começo mesmo Eu até vi uma foto Eu acho que foi no Blumenau Antiga Blumenau Antiga Do nosso parceiro Henrique Martins Eu acho que ele postou Uma foto da Rivagem Que a Rivagem Parecia uma casa Tipo tinha uns janelões Assim Ah sim, sim, sim Bem no começo Daí depois que foi fechado Aqueles janelões Louco isso Isso aí não foi ainda Da minha época Quando eu comecei Já estava fechado Ah tá Porque daí começaram A fazer as acústicas E tal E aí Meu O som lá dentro Era muito bom Meu Deus Sensacional E tu ia pra fora Mesmo ali E tu quase não ouvia Mal sentia Só a pressão É mais a pressão Mesmo Na época Tu saia surdo Dá um negócio No ouvido Assim né Na época A diferença Era uma loucura Tu ia em outras Baladinhas Outros lugares Daquela região E tu voltava Pra Rivage Tu via a diferença Brutal Assim De estrutura Qualidade de som Qualidade de luz Tudo Tudo Era Estelões ali Era uma loucura Aquela época Que eu acho Que ele comprou Os lasers Que os lasers Faziam uns desenhinhos E tal Galera A laser Quando veio a primeira Mais forte Ali pra Rivage Nossa senhora Aquele laser ali Depois ele Ele comprou No caso Pra não usar direto Na casa Pra não enjoar Vamos dizer assim Eu usava Nas melhores festas E tal Ele alugava muito Ele alugava muito Pra algumas festas Isso Ali Naquelas casas Na época O Ibiza Se não me engano Foi até pra Green Valley Não lembro agora Mas o Ibiza Que era forte ali Na Barra Sul Ali Alugava direto Alugava direto É quem Dos anos 90 e 2000 Quem frequentou As baladas ali O Ibiza E tal Ali Com certeza Teve o laser da Rivage Porque é um equipamento caro E tem que rodar um pouco Era muito caro Esse equipamento Era muito caro É a galera aí Que tem na faixa Dos 30 até os 50 anos Com certeza Alguém pegou Uma pontinha de fase Da Rivage Tem história Pra contar de lá Porque é impossível Alguém que não tenha Passado naquele lugar A não ser Alguém que veio De fora E tal Que veio agora Para o Bomenal Ou que seja muito novo Quem é daqui Passou por lá É incrível Naquela época Que bombava As baladas Da região Os DJs Tinham um nome forte Aqui Eram bem famosinhos Pela galera Todo mundo sabia Quem era o Vô Ney Souza Na época Que ia tocar na Rivage É que vai se criando Uma identidade E aí a gente tinha No site da Rivage A galera baixava Músicas E tal Teu set list E tinha lá O playlist Na semana Do mês Tinha o pessoal Do Agentes Cavaleira Que a gente tinha O Agentes Cavaleira É que eu mandava Tipo todo mês Eu mandava Dez músicas Pra eles também Eles colocavam lá E tinha as chamadas Na rádio Daí também Sempre Daí falava das festas E no DJ Residente Volney Souza E aí Charles Freeman Isso Isso É o que Fortalecia Sim E nessa época Os DJs Aqui da região Eram unidos Ou o bicho pegava Com ego assim O pessoal era meio Cara Eu vou dizer assim Eu acho que Qualquer setor Eu acho que tem Algumas tretinhas Assim né Mas só que Era assim Conversavam Entre todo mundo Porque na verdade Os residentes Não tinham nada Desse problema Assim Porque cada um Tinha sua casa E tocava E tinha amizade E hoje tem um grupo Aí o BBB Que é um grupo Que tem vários DJs Das antigas DJs que tocavam No Batorité DJs que tocavam Na Paradise Carambas E por aí vai Nessas casas Tops aí Da região E o que quer dizer O BBB Bem bolado É Eles faziam Um encontro Eles fazem Na época Antes da pandemia A gente faziam Uma vez por mês Só de DJ Faziam churrasco Botavam os Tocadiscos Que massa Ô Vone Cara Tipo Você e essa galera Que é mais das antigas Como é que enxerga O cenário hoje Aqui das baladas Em Blumenau E na região Porque sumiu Desapareceu Independente da pandemia A coisa mudou muito Mudou muito Eu acho que antes A pandemia Já estava Abaixo Eu vejo assim Eu não vejo mais A gente não vê mais Aquele negócio De DJ residente Tem um ou outro As casas que mantêm Tipo Rivagem hoje ainda tem Hoje é o Sandy lá Que era do caramba Hoje ele é o residente Lá quando rolavam As baladas normais Ele que começa Depois tem o DJ convidado E por aí vai Mas assim Hoje Eu vejo assim O DJ hoje Ele vai ter que Além de saber Tocar bem Ele vai ter que saber Produzir Eu acredito eu Porque ele vai começar A criar as músicas Exclusivas E vai ter que ter Uma boa técnica De mixagem Aquela coisa Nada toda Que a gente vê Hoje o Alok Explodiu aí Pela competência dele Que criou Pela originalidade Criou as músicas dele Lá e Explodiu E aí foi E assim Mas a gente recebeu Aqui o Nathan Romanos E ele falou Que as casas Hoje Tirando a rivagem Não oferecem O som A técnica Estrutura Não Isso mudou muito Mudou muito E hoje Com essas baladinhas Pequenas O DJ Para tocar Pelo que eu vejo Alguns Inclusive Agora na pandemia Que está rolando Tipo as baladinhas Baladinhas Eu digo É que nem Bota lá o cara Tocando voz e violão Eles estão colocando O DJ lá O DJ tem que ter O seu equipamento Uma caixinha de som Que é som ambiente E aí ele vai com todo O equipamento dele Ele cobra o cachê dele Lá e E vamos ver Eu estou vendo isso O que está acontecendo É bem diferente De tu ter uma Rivagem ali Uma estrutura Aquela experiência É não Isso mudou Não tem né É mudou Mudou muito Eu não sei se isso Pode voltar ou não Não sei É difícil né Porque é meio cíclico né Parece que Tipo diminuiu Agora quem sabe Um dia pode voltar De uma outra forma É Não se sabe Vamos dizer assim né Porque hoje A minha realidade também O meu foco também É totalmente diferente Então A gente está lá No meio da galera Lá mas Vai acompanhando Mais de longe né É Mais de longe Mas ainda de perto Assim cara Tu conta umas histórias aí Cara Que tu vivenciou aí Na Rivagem Algumas festas Algumas coisas loucas aí Porque a Rivagem tem esse Essa áurea aí Diferente né cara Cara Festas Aconteceu várias né Várias Noite do pijama mesmo Que era mais top assim Que a galera ia de pijama Que doido né cara É da mesma época do Que lá em Daiel Tinha aquela casa Como é A festa do Do Ridículo Do Ridículo Que era de um caso agora Nessa época né Que eles faziam com a festa junina Isso Que também era louco Na época Meu Aquilo lá Foi uma loucura Aquilo lá na época Cara bombava Bombava E a galera ficava do lado de fora né A galera Pois é E tu olhava pro lugar Meu Deus É um galpão Um negócio assim Entendeu E dava uma galera massa É porque naquela época Naquela época Acho que a gente vivia Numa sociedade mais simples É cara Porque não existia rede social Hoje todo mundo tem vergonha Cara Hoje todo mundo tem vergonha É Todo mundo tem medo de ser De ser quem é né De ser julgado É ser julgado Hoje mesmo eu postei Eu não sei se o Maurício viu Eu postei uma foto Um videozinho lá Tava de pantufa cara Pantufa de De pata de dinossauro cara Ah bem de boa cara Eu esqueci isso aí É que naquela época Tu não tinha que se preocupar Se a tua foto tá boa Não pra gostar A galera curtia assim Sem pegar o celular na mão E hoje tu pega o celular Daí tu olha lá Pra foto do Instagram Da pessoa Aí quando tu vê Pessoalmente Ah é outra Né É bem diferente O negócio Eu vejo aí Não era eu É Ô mas das festas lá Das festas Conta umas aí Então cara Meu tem Tem muitas né Tem muitas Vamos ficar aqui Até amanhã Depois Conta só umas duas Três então Umas duas Três Então cara Assim De anormal Assim Não lembra assim Eu só lembro das massas Assim Que a pijama Tinha as As revolution Não sei se vocês chegaram Lembra do nome Lembra do nome É Também a galera aí É fantasiada Com cabelo pintado Aquela coisa Arada toda Com umas roupas Bem diferentes né Aquelas roupas Mais luminosas Assim e tal Foi uma época Top cara Que dali Começou a vir Alguns DJs Ainda internacionais Alguns DJs de fora Música eletrônica É De São Paulo Alguns feras Da cena Da música né Tu lembra algum DJ de fora Que veio ali Que nome assim Cara teve Eu lembro que teve um Que veio da Alemanha Não lembro o nome Não sou de gravar nome Teve da Alemanha Teve Alguns outros de fora Assim que Teve um que tocou Na rivagem Que tu lembra assim Porra esse cara Era bom cara Esse cara aí Era diferente Então Ele O que eu lembro Assim Que é um cara Que tinha uma técnica Muito top Esse era o Mark Mark né Ele tem Quem procurar aí No YouTube Da vida Vai achar Ele tem uma técnica De mixagem Na época Ele era drum bass Acho que Até ele deve Estar tocando Essa linha Ainda Drum bass Com bateria Não Não Era um estilo De música Era um Negócio bem louco Cara Só sei que ele Mixava muito Ele tocava muito Era uma loucura Tu via ele Hoje a gente tem Alguns DJs aí Tipo Guto Loureiro Tem mais alguns outros aí Que estão aí Na cena aí Que faz uma performance Assim Animal Assim E E aí tu É desses assim Que eu lembro agora E Cara Tu Era casado Nessa época Namorava Tu era solteiro Fui solteiro Enrolado Casei Descasei É E hoje Hoje eu tô casado De novo Mas o Bonney Teve todas as fases Amorosas Aproveitasse a Fama de DJ Então pra Cara A gente sabe que Fez bastante festa Né Bonney Fez bastante A gente fez Algumas festas Né Tocou umas musiquinhas Pra umas menininhas Aí né Massa cara Massa Corta 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 Ô Bonney E tipo O pessoal Fica bastante curioso Pra saber da tua transição Né cara Porque tipo Do nada Tu Saiu do cenário Como DJ Né E como é que foi isso Cara O que aconteceu Na verdade Na verdade O que que aconteceu Na verdade foi assim Eu já Tava Na época Eu já Já usava A fotografia Assim como Um hobby Vamos dizer assim E aí Teve Algumas noites Que a gente Saiu com a cama Eu fotografava Eu fotografava Lá no meio Da festa E depois Botava algumas fotos No telão Né E aí até que um dia Teve uns amigos Que resolveram casar E eu fiz um casamento E eu dizia Não É loucura Isso Eu dizia Na época Eu já dizia Que era loucura O cara Tá louco Eu só tenho uma câmera Mais nada Eu não vou fotografar Tá louco E se eu perco Algumas fotos E aí Tu vai me matar Não E até que eu fiz E aí fiz de um Fiz de outro Fiz de outro E aí Estamos aí Cara Foi uma loucura Mas assim Na época Que eu saí Assim Foi na época Que teve a transição Ali Do Raulino Que ele Deixou na mão Das filhas Né E aí Na época Eles queriam mudar O estilo musical Da casa E tudo mais E aí no fim Eu saí E aí eu segui Segui a carreira De fotografia Tu já tava Mais Tipo Tu já tava Meio que testando Já tava assim É E aí Quando foi a hora E aí eu Pá E agora Né O que que eu faço Né Aí eu fiquei naquela Cara Se eu montava Uma equipe de som Tipo Que nem hoje Tem alguns DJs De casamento forte Que eu vou dizer O Diego Tem o Fabrício Enzin Né Que são os fortes De Blumenau De casamento Eu fiquei nessa Será que eu vou Pra essa linha Eu fico na fotografia E tal Aí eu pensei 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 E aí eu fiquei Na fotografia E aí eu Pá Eu não vou ficar Carregando caixa E isso Aquilo Outro Eu fui meio Enjoadinho Nisso Né Que eu acho Que se eu tivesse Investido Até Em som E luz Podia ser Que hoje Eu Nome Tu tinha Né É Poderia que Eu hoje Tava lá em cima Assim Bem Bem estruturado Vamos dizer Assim Né Mas na época Eu decidi Ir pra outros lados Outra profissão Chega Não quero Chega disso E vamos usar O lado DJ Como se diz Ah Isso nunca vai Um monte de amigos Assim Fala Pô Isso é que nem andar de bicicleta Tu não vai esquecer E de vez em quando A gente agora Na pandemia A gente brincou Aí Não tinha que fazer Final de semana A gente reunia uma galera E fazia um aglomerinho Né Daqueles E brincava Fazia umas lives Fazia umas lives De DJ e tal Tu tens equipamento de DJ? Não Não tenho Porque hoje Hoje na verdade Um amigo ou outro tem E hoje existem Umas controladoras Que faz tudo Tudo que um Tocadisc Um CDJ E um mixer Tudo num só Tem vários tipos De De equipamento Que hoje Simula Então hoje Ser DJ é mais fácil Do que na tua época Ah Bem mais Né cara Bem mais Só que Claro Tá tudo mais compactado Sim Mas só que O DJ Vamos dizer assim O DJ Eu vejo Né Pode ser que eu esteja errado Mas Eu digo que um DJ De pista é diferente De DJ 7 DJ 7 Vai lá Toca uma horinha Duas horas Tchau Recebeu Vai embora Né E tem o DJ Vamos dizer Os residentes da época Que nem eu era Na época Era diferente A gente tinha que agradar Deus e todo mundo Ali na pista Né Não tinha essa De Ah Eu só gosto De um estilo de música E é só aquilo Que eu vou tocar Não Não existia Eu tocava de tudo Tocava rock Tocava Fazia um fervo com rock Fazia um fervo Com funk Com os dance music Pô Eu gostava Quando tu botava Aquela do U2 lá Aquela era clássica Né Clássica Pirava A casa ia A casa caía Pô Muito massa E aí Cara Eu via isso DJ Na época Os residentes Tinha que ser isto Tinha que tocar de tudo Né A não ser que a casa Tenha um estilo próprio Né Tinha algumas casas Que só tocava música eletrônica E ficava só naquela É E É que nem hoje Dia de casamento Tem que tocar de tudo E boa Sim Tem que agradar Tipo o noivo A noiva O pai da noiva O tio que veio lá De São Paulo O pessoal que veio da Bahia Lá E também se incomoda Com aqueles Ah toca aquela música Toca aquela música Também tem Tem um primo chato Né É Eu vi um zinizinho Em casamento Que os caras Estavam loucaços Subiu no palco lá E foi se apoiar Assim na mesa Vem tudo Pra baixo Equipamento Meu Deus Esse foi É Momentâneo Porque quem vai pagar Vai ser o noivo Com certeza Com um pouquinho mais caro O casamento Agora É engraçado Esse paralelo Da saída Do Voni Da Rivage Que a gente percebe Quando ele saiu Tipo A Rivage tentou Se remodelar De várias formas Só que não Não agradou Em nenhum nicho E acabou declinando Tipo Que até Se parou de falar De Rivage Faz tempo Que eu não escuto falar Eu acho que muito Porque faltou Foco em uma coisa Específica Eles tentaram Várias coisas Ultimamente tentaram Fazer casa de eventos Alugar pra casa de eventos Eles estão fazendo Alguns eventos Então casamento Até fotografei Alguns casamentos ali Já tem alguns Ainda marcados Pro ano que vem Eu que era Da Gincana De Blumenau A gente fazia Feijoada da Safari Alugava Daí depois rolava Um sunset Isso Que depende muito Do foco De quem procura Na verdade Cara Eu vou dizer assim É que É tanta opção Hoje em dia Que Às vezes Tu meio que Não sabe Pra onde tu vai E além de tudo As coisas mudaram Pra dedão Hoje em dia Mudou-se muito Eu lembro Na época Que Não tinha esse negócio De De nome da lista Não tinha esse negócio Mulher paga metade Não tinha nada disso Na época Que comecei Na Invagem mesmo Mas olha Era raiz mesmo É Pagava Tanto mulher Tinha uma diferença De valor Mas se pagavam Todo mundo pagava Todo mundo pagava Não tinha chuchu A minha negra Não Não tinha cara E eu lembro que Pra te ver A diferença de hoje Pra aquela época Pra te entrar de graça Tu recebe Tu tinha um convite VIP especial Lá da Invagem Eu lembro disso Até porque tinha A área VIP Lá no terceiro andar É Isso foi bem 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 depois Bem depois Mas assim Eu lembro que o Rolino Tinha um convite Que parecia um convite De casamento Porra É A pessoa que ganhava Um convite daquele Tinha que ser Foda Muito especial Sabe Ou merecia Alguma coisa assim Ou era sorteado Nas rádios Que daí na época Tinha os programas Também Na 90 FM Da Rivagem Aí depois Que veio Pros programas Na Atlântida Mas Cara Não era Que nem hoje A treta Tudo começou Eu vejo As baladas Começaram Perder força Foi na época Que inventaram Homem na lista Mulher na lista Daí Ou tu faz Ou tu Não tem público E assim Todo mundo fazia Onde que Espalhava-se tudo E complica Se vocês lembram Nos anos 2000 Era muito forte Até hoje Um exemplo Restaurante Aqui em Blumenau A galera não tinha Aquele costume De ficar aqui Nos restaurantes Eles preferiam Ir para Balneário Do que ficar Aqui em casa Vamos dizer E assim Era nas baladas Também Isso Tu diz então Que o que ajudou A enfraquecer também Foi tipo As baladas de Balneário Principalmente Tipo a Shed A Woods Tipo O que começou A enfraquecer aqui É que Muitas opções Os barzinhos Que viram Balada Depois de uma hora E tal E assim Não pagava a entrada Vai distribuindo Eu vejo Que foi isso E a gente vê isso Tu não vê Uma danceteria Mais aqui Na região Que abre Claro Agora a gente Está em pandemia Mas que abre Sexto, sábado, domingo Tu não vê Mais uma balada Assim Não se vê Mas em lugar nenhum Um lugar nenhum Então Eu vejo que Chegou um momento Que eles estão certos Não estão errados Não Eles fazem os eventos Dele E aí tu Tu aluga lá O espaço Tu pode levar um show Tu faz o que tu quiser Pelo que eu estou sabendo Assim Que a gente meio que Daí com o meu Meu novo ramo E a gente meio que Se distanciou Assim Um pouco Eu não sei Muitas coisas Mas pelo que eu vejo É desse formato Que eles estão trabalhando Com eventos Formatura E tal Pena essa pandemia Que agora Porque deve ser uma loucura Também Se tu tentasse colocar No lugar De quem administra De quem Faz o evento Assim Toda semana Tem que estar Fazendo novidade Tem a galera De funcionário Que estão Atrás deles E tal E assim Tu nunca sabe Quanto que vai dar O teu público O Nathan Romanos Contou pra gente Que ele fez uma Era da época Do bonde da estronda Que daí Ele vendeu a festa Eu acho que ia acontecer Lá no Camorra Só que agora Eu não lembro Se era na época Do Boteco da Love Boteco Marechal Alguma coisa assim Daí ele vem Os caras estavam Pra vir pra cá Eles estavam estouradaço No hip hop Aí o cara Aí ele falou assim Pensou né Com ele mesmo Ah eu vou Cara isso aí vai lotar Isso aí vai vender Não vou vender nada Antecipado Cara no dia Deu um frio De quase zero grau Assim Aí ninguém foi Pensa no preju 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 fudido Então tu pensa Isso tá ligado Porque tu vai ter que investir Em divulgação E se essa galera Não chega cara Porra tu se preparou Tu vai pagar de jeito Tu vai pagar estrutura Tu vai pagar Convidado Tu vai pagar Bebida gelada É muita coisa Pra daí de repente Não dar o público Então de repente Tu alugar pra um determinado público Que tem data e hora marcada Pra entrar e pra sair É um pouco mais tranquilo Por isso que Eles estão Partindo pra esse lado Que eu acredito Que eles não estão errados Casamento Eles montaram uma estrutura lá Bacana pra casamento Eu fiz uns casamentos lá Agora tu imagina Tu ir pra um casamento Por exemplo Que tem lá A estrutura que tem Riva de hoje Vamos dizer assim Cara Nenhum convidado Bota um pé Em barro Vamos dizer assim Tu tem Meu Olha o tamanho Daquele estacionamento Nossa Sem contar Que eles tem Girador próprio Se acabar a energia Não tem esse Não afeta a festa Toda a estrutura de bar E tudo que eles tem Pois é E não tem Incomodação de vizinhos Que a gente sabe De alguns clubes Por exemplo Que eu sei Tem casamentos aí Que tem um Um decibilímetro lá Que é automático Já do disjuntor Que derrubou o disjuntor Porque Tipo Na OAB ali Se tu fizer um casamento Na OAB ali É um limite de som Os caras Deu Deu uma batida Um pouquinho mais forte Ali Aparece polícia Que tem uns vizinhos Tem uns vizinhos chatos Ali que Não desistem Sabe Sim, sim Não é foda Cara E como é que foi É engraçado fazer esse paralelo Porque pô Tu era um DJ Residente da Rivagem Um cara super famoso Como é que foi essa transição Para ser fotógrafo Cara E tu desde o começo Escolheu ser fotógrafo Exclusivo de casamento Ou não Cara Vamos dizer assim O casamento Entrou mesmo Porque caiu de paraquedas Em mim E uns casamentos Daí na verdade Como eu falei Aí veio o amigo Aí veio o amigo Do amigo Daquela galera toda Até nesses dias Ainda fotografei Um casamento Dessa galera Eu peguei Essa galera inteira Ou seja Daí a gente começou E assim Até com meus Aprendizados Assim Na época de Rivagem A gente se estudava muito E buscava isso E buscava inovação E né E o que eu fiz Cara Eu na época Eu corri Eu não vou citar nomes aqui Mas eu corri Atrás de vários fotógrafos Da época Que estavam trabalhando E estavam no auge Aqui Para mim ser auxiliar Ou para mim Sei lá Segurar luz Ou sei lá Fazer qualquer coisa E muita gente dizia Não Que isso é loucura Que isso é loucura Não entra nisso Não entra nisso Mas porra Mas não pode Mas como é que Eles trabalham direto Não pode isso Tem serviço Para todo mundo E eu insisti E foi aonde Que eu comecei A buscar os cursos Comecei a buscar Curso 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 E daqui a pouco Eu descobri Os congressos Que tinha congressos De fotografia De casamento E blá 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 Em São Paulo Comecei a ir Para São Paulo Todo ano Eu ia para todo ano Ficava uma semana Tipo Ainda são Três dias Três dias de congresso Entrava às oito da manhã Saia às seis da tarde Todo dia Tu não saia lá Dos pavilhões Só para almoçar Tomar um cafezinho E uns intervalos E aí tu voltava Para as palestras E assim foi Eu comecei a ir todo ano Cara Busquei muito Workshop Blá blá Com feras internacionais David Beckers E por aí vai Vários outros fotógrafos Internacional Onde que a gente Foi buscando esse conhecimento E aí Fui buscando conhecimento Técnico e tal Onde que a gente vai Assim Fazendo a diferença Se aprimorando Fazendo a diferença Dos outros E a mesma pegada Dos teus cursos E tal É também a questão Dos equipamentos Foi aprimorando Foi melhorando Tipo lança Um equipamento novo Uma lente Aí tu fica naquela Cara Se eu fechar dois casamentos Esse mês Eu vou trocar Tu fica negociando Contigo mesmo Eu ficava botando Eu criava metas Por pessoal que acha Que é caro Tipo a fotografia Um casamento Quanto é que custa Uma lente Hoje uma lente Eu tenho uma lente Que custa 10 mil reais Uma única lente É Eu tenho uma outra Que também Ela tá hoje Hoje com o dólar alto No jeito que tá Ela tá mais ou menos Uns 12 mil reais A lente Fora a câmera Só o corpo Só o corpo Da câmera Se tu comprar Aqui no Brasil Hoje É perto de 20 mil reais Só um corpo E a gente trabalha Com duas máquinas No caso No casamento Eu não vou sozinho De forma alguma Hoje eu É eu e mais A minha esposa Que vamos pro casamento E tipo Ah se precisar Trocar uma lente O outro tá ali focado E assim vai E aí tem Os carregadores Adicionais Carrega A iluminação Você tem estrutura De iluminação Sim Tem A gente tem Uma luz aqui Também tem Só que é um pouco Diferente Tem flash É um investimento É alto né Um flash Eu comprei agora Porque na pandemia Eu não tinha Estúdio fotográfico Não Eu tinha só No meu escritório Onde que eu fazia Minhas edições E tinha Até tinha uma No caso Eu tinha minha filha Que trabalhava comigo Que ela fazia Parte das edições E a curadoria Das fotos Porque tem que fazer Seleção E eu tava entregando Casamento em sete dias Até né Casamento inteiro Mas cara Daí veio a pandemia E eu tive que Largar a mão disso E abrir Procurar Aí hoje A gente montou Um estúdio Aí eu tive que Correr atrás De alguns equipamentos E investir de novo Pesado Específico pra estúdio É isso Só um flash lá Custou oito mil reais Porra É um flash De uma luz principal Entendeu Claro Eu já comprei pensando Pai Vou comprar já A bateria Porque se eu quiser Fazer algum ensaio Foda Vamos dizer assim Externo Que eu achar Levo Eu levo ele junto Só que ele é pesado Daí E tu não queria Carregar caixa Tu não vai carregar luz Não Aqui na verdade Quem hoje Quem leva essa treta toda É minha esposa Pô Que sacanagem É que hoje É bem diferente As coisas Hoje como a gente Trabalha em casal Ela cuida da parte Da direção Quando a gente sai Para fazer as ensaias E eu só procuro A parte técnica Da hora Procuro o ângulo Procuro o lugar Luz Luz Se complementa Os trabalhos de vocês Que legal Isso é muito importante A gente tem essa pegada Hoje É bem diferente Então dá para perceber Que o valor das fotos Realmente tem Todo um investimento Por trás Tem, tem, tem Tem muitos noivos Que Ah, tu chega com um valor Bem absurdo Abaixo Assim De De dizer assim Vamos dizer Ah, tu não consegue Bater esse orçamento Olha Infelizmente não vai Tem hora que Agora na pandemia Às vezes a gente respira Pensa Não, não vou deixar Isso acontecer Vale Deixa para lá Não é Não é Não é um casamento Para te fazer Sim, sim E daí parece que Se tu quer se incomodar Mais do que o preço Só, né Ou Talvez eu não consegui Transmitir o valor Do meu trabalho Até para a pessoa Sim Para ela dizer Já É, para comprar Provar o valor Ela não conseguiu perceber Isso Já teve muitos casamentos Que Cara Que eu vi assim Que a noiva Ela me contratou assim Que eu acredito Que era um dos mais caros Assim Ela não pensou Teve algumas noivas Que depois de um tempo Que também me falou Pô, Vuninho Eu te confesso Que eu fiquei com medo Quando eu fui pedir Orçamento para ti Eu achava que era Três vezes mais Ó Entendeu Eu já cheguei ouvido Aí isso Bah Mas como assim É, eu achava que era mais Pela qualidade do teu trabalho Blá, blá E aí a gente ficava nessa, né Pô, então estamos no caminho certo, né Sim, sim, exatamente Tem gente que enxerga o valor Tem gente que não, né Tem Só vê preço, né É, só vê preço A tua Tipo, teus ensaios As tuas cerimônias Que tu fez as fotos A grande maioria Foi aqui em Blumenau Ou não? Eu tive casamentos Assim, vamos dizer Em outras cidades Aqui de Santa Catarina Fora, assim Eu já fiz também Chegou a fazer algum Fora do Brasil Ou não? Não, não Não, não Não, ainda não Esperamos Opa Opa O que que é Qual o local Aqui em Blumenau Que tu considera Assim, o local mais legal Assim, pra casar Pra ter umas fotos massas Assim Cara, eu vou te dizer Que lugar Legal Qualquer lugar Pode ser legal Entendeu? Basta o investimento Do casal Assim, eu tô falando Casamento Porque daí vai Do que ele quer gastar Em decoração Porque eu digo Porque eu já vi Salões Que é clubes De casetiro Que tu entra assim Tu diz Tá, beleza É um clube Aquele negócio Quadrado Vá branco As mesmas E tu chegar num casamento Aquele tá totalmente Tu olhar assim Meu, isso aqui Não é aquele salão Que investiram uma grana Ali e tal E transformaram o lugar Sabe? Já teve isso Já vi isso acontecer Então não tem como Não ficar Não ficar bom Sabe? Não tem Assim Hoje a gente tem Hoje tem Ali Até a própria Rivage Que eles montaram Uma estrutura bacana Lá pra casamentos Como tem ali Na frente Da antiga Sufabril Dom Conce Dom Conce É demais Inclusive o Alex Que eu mandei o abraço Tá com o casamento Marcado ali É Então ali Aquele lugar ali Eles investiram Muito agora Bem forte ali Porque eles vão começar A fazer muitas formaturas Mas também tem os casamentos E Cara Tá lindo aquilo ali Tá bonito, cara Pelo menos por fora É, por fora Já chama atenção Ainda não acabaram Eu passei ali Esse final de semana Eu vi que estão Mexendo ali Porra Só que eu vi Já algumas fotos Por fora E tal E por Desculpa Por dentro Que coisa de De cinema Assim, sabe Aquelas escadarias Onde que a noiva desce Aquele Sonho Assim Cara, importante E pra pré-wedding Qual que foi o lugar mais massa Que tu já fotografou Então O lugar mais massa Que eu fotografei Ainda adoro Por mais que Todo mundo já sabe Eu adoro ir lá Pros quênios Ah Lá pro sul do estado É Lá em Cambará do sul No Rio Grande do sul Ah Eu já fui pra lá Sem fotografar E adorei Aquele lugar Aquele lugar Me traz uma paz Um negócio assim Muito louco E eu gosto De ir pra lá Até já Acho que já fui Umas duas Já fui umas duas vezes Até só Passear Fora as vezes Que tu foi fotografar Sim Fotografar A gente Foi vários Até nesses dias Eu tenho um ensaio recente Ele tá no meu site Que foi lá Tu falou também Que teve Algumas pessoas Que se conheceram Na RIVAGE Que hoje tu fotografa Casamento Teve uma história Depois Que eu fiquei sabendo Que os casais Eles se conheceram Dentro da RIVAGE Na época Que eu tocava lá E acabei fotografando O casamento deles Que da hora isso Muito massa mesmo Tu falou da RIVAGE Por mais que a RIVAGE Esteja um pouco Digamos transformada Mas eu Quando eu olho Eu lembro Naquele cantinho ali Aquele cantinho Tu volta no tempo Tu consegue lembrar Cada momento Que tu viveu No elevado Enfim Na pistinha O famoso corredor Teve uma história Dessas De DJ Casamento Que teve um noivo Que disse Cara Eu sou capaz De cancelar O contrato contigo Se tu não tocar No meu casamento Porra Ah Para Eu dizia Não Não faz isso Quem é que vai fotografar Não Tua esposa Não 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 Começa com esses negócios No fim Eu toquei lá Tocasse um setzinho Menos de um set Mas tipo No final Mas no final Eu olhei As fotos Estavam garantidas É As fotos Estavam garantidas Estava tudo certinho Mas aí Tipo A galera mais velha Já tinha que ir embora Eu pensei Tudo isso Vou fazer um som lá Que eu vou espantar Os tio, tia Todo mundo Lá Não Aí foi num momento Assim Toquei lá Meu Cara A hora que eu parei Esse nojo Me abraçava Nossa Foi uma loucura Foi muito massa Ô Valnei Eu não sei Eu to conversando contigo Eu acho que tu não tem noção Muito né De quem tu foi Do teu nome Cara Eu vou te dizer Eu realmente Não tenho Essa noção Certamente Porque As vezes eu to Num centro Passeando Caminhando aí No centro As vezes as pessoas Me cumprimentam Eu cumprimento Pra educação Mas caramba Da onde que ele me conhece Quem é essa pessoa As vezes eu esqueço E as vezes É lá Da noite E tal Tem uma galera É que era muita gente Todo mundo lembra de ti É isso Ao contrário Exatamente Tem como Mas eu vejo isso Porque tu tens Muita simplicidade E humildade Na tua fala Tipo Pô Vai que eu não agrado Vai que os caras E tal E na real Pô Tu é uma referência Da década de 90 E 2000 Principalmente Pra gente Marcou a nossa geração Falei isso Quando tu chegou aqui Que é legal Te ver aí na frente Sendo que Eu te vi muitas vezes Lá na imagem Ninguém da minha geração Que não lembra Do DJ É exatamente Mas tu parece que Não tens essa consciência Teve até uma vez Que a gente Eu e minha esposa Fomos numa hamburgueria E chegamos lá A menina A garçonete Ela ficou olhando Ela ficou olhando pra nós Ela queria falar Alguma coisa Daí a minha esposa Disse assim Cara Ela te conhece Em algum lugar E quer te falar Alguma coisa Mas ela tá presa Eu vejo que ela vem Volta Vai Até que uma hora Ela falou Ela disse Não acredito Que bababá Falou da época Do matinê Que ia muito E não sei o que Não sei o que Cara É uma loucura Eu digo Nossa É cara A galera lembra E tu vê que até A tua simplicidade Até no nome Tu não mudou o nome Tu não pegou Um nome artístico Um nome E um sobrenome simples É Tipo Teve uns nomes Que muita gente Vai lembrar Talvez tu não lembre Isso não foi Da tua época Teve os apelidos Ah é Teve os apelidos Alemão Não 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 Pitanga Pitanga Claro Eu vi num vídeo DJ Pitanga Isso Teve esse lado aí Por que que te deram No nome Ah isso aí Foi nas épocas De acampamento Com uma galera Que a gente ia lá Para Para o Morro do Espírito Com a Progresso Lá a gente Com a galera E aí Levamos as cachaça E tudo mais E tinha acabado Nosso limão Nossas frutas Lá E aí Cara Tinha um pé De pitanga Carregado Eu invoquei Eu tava louco Cheio daquela fruta Dentro de um copo E tal vodka Cara Tomei um porrinho De pitanga Cachaça de pitanga E ficou E aí a galera Começou a me chamar Daquilo E aquilo ficou Ficou Por um bom tempo Até que graças a Deus O bom E o bom Raulino Inventou Não Vamos no seu nome Daí começaram a divulgar Daí Valerio Sousa Que daí Ficou É Mudou as gerações E aí hoje Valerio Sousa Marcou 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 Falar em marcou A gente recebeu Perguntas Né Maurício Vamos lê-las Tô lendo aqui Cara Nosso grande amigo Parceiro O Ziga Do Dinheirinho Blumenau Conhece E tal E aí teve um louco Lá do garçom Tal do Correca Assim pelo que eu Eu lembro do Correca Porra Ele botou lá Uma roupa lá E botou um negócio lá E aí todo mundo Falou que Meu saiu um boato Isso aí saiu longe 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 Esse negócio aí Ele tipo se vestiu De cavalo É Bem louco Bem louco Ele era Fora da casinha Cara E aí saiu essa treta Foi longe Jotv Ó como marcou Cara É Foi longe Isso aí foi uma treta O pessoal aqui Muito comentando aqui O Caico O Rafael Krieger A Chai Personal O Luciano Xavier Dos tempos aures Da época boa Das festas E o Jefferson Formento Diz que tu é um palmeirense Pé frio Que pior que é isso Que tu só vai no Allianz Parque E vê o palmeiras perder Cara O que que acontece Eu ia lá no Que daí a gente vai Pra esses congressos Pô Eu ficava olhando Caso não tinha nenhum jogo E aí Não caixa a data Eu nunca achava A primeira vez Eu fui ver Eu nunca tinha ido Eu sou torcedor do palmeiras Mas não sou aquele cara Que surado Né E aconteceu Aconteceu de rolar um jogo lá Palmeiras e? Era palmeiras Cara Se eu não me engano Era palmeiras e Grêmio Primeiro Campeonato Brasileiro? É Eu acho que foi Eu não lembro Não, não, não Foi um Foi da Sul-Americana Foi um time argentino Agora eu não lembro Qual é o time Que daí ainda perdeu Sim O Palmeiras, né? Perdeu Perdeu Tu arrepia É uma coisa loucura É tuve a pressão Com o jogador de futebol Aí, cara Eu fui lá e tal E coincidiu que tinha um jogo No dia seguinte E aí, porra Ia ser Se eu não me engano Era sete horas o jogo E o curso Acabava às seis Mas, porra Mas não tem como Eu sair de seis horas E ir pra lá Vai ser uma loucura Aquilo ali, né? Dito e feito Aí a gente Eu falei pra esposa Cara, vamos sair Umas e cinco horas Vou perder a última palestra Saímos cinco horas Aí vamos pra lá Ela é corintiana Ah, ó que parceira É, parceira Daí na rua mesmo ali Eu não tinha levado Nada de camisa Nada Na rua mesmo A gente comprou lá A camisa Dos camelô Dos camelô Do Palmeiras Ela comprou uma também Cara, ela botou A camisa do Palmeiras Cara, essa é pra vida toda Aí compramos duas Badeirinhas daquela Botamos nas costas Ela também botou Cara, foi até engraçado Que daí ela Pô, pensa Um corintiano Aí chegou lá no estádio Cara, aquela loucura Assim, com muita gente Muita gente E E aí ela tava do meu lado Daqui a pouco eu olhei pro lado Ela xingando Juízes Já virou palmeirense Que porra é essa? Palmeiras, sim Só que ela que foi pé frio então Corintiana torcendo Palmeiras deu ruim As duas vezes Uma foi no estádio do São Paulo Que daí foi que o Grêmio Também perdeu Ah é? No Morumbi mesmo? Isso Aqui temos um São Paulino É, mas também nunca vi Eu fui no Morumbi já Mas não jogando Num dia de jogo É, aconteceu também Um lance desse Cara, eu tava agoniado Pra ver o jogo Agoniado pra ver o jogo Cara, ele não conseguia ingresso Consegui ingresso Daí tinha um cambista lá Que tava lá Mas porra Pagou uma baba o ingresso Não morreu lá com uma grana Foda, né? Faz parte, né? Experiência, né cara? Os nossos parceiros aí Do casal do October Blog Que sempre participam aí Do nosso Do nosso Programinha Mandaram algumas perguntas Mas eu vou pegar duas aqui Que falam Uma fala da tua profissão Como fotógrafo E outra como DJ, né? Qual foi a fotografia ali O ensaio mais marcante Que tu fez até hoje? Aquele que te lembra assim Que talvez até te emocione Cara, vamos dizer assim Como eu falei Teve um Que eu fiz Que foi lá na guarda Do Embaú Que teve uma foto Assim Que explodiu Eu tenho ainda No meu Facebook Essa foto Eu tenho no meu Zagadeiro Lá guardado É uma foto assim Do nascer de sol Acho que Foi isso que Que eu tenho assim Que muitas pessoas Quando me procuram Vai ver muito De foto Do nascer de sol Acho que foi Dali que veio Eu fiz um ensaio Lá Bem no começo Eu fiz um ensaio Na guarda Do Embaú Que eu peguei Um nascer de sol Lindo, maravilhoso Tinha um No costão lá Tinha uma poça Da água Assim E aí eu Fiz a foto Usei o reflexo Daquela poça Batei o casal Ali na ponta O sol nascendo Foi uma loucuragem Assim Que eu vejo Aquela coisa Na minha mente Assim Fiquei vendo Aquela imagem Diga Vou fazer E deu certo E aquela foto ali Eu vendi Alguns casamentos Por causa daquela foto Mas foi bem bacana E aí É bonito lá É top Nascer de sol Lá mesmo Que tiver oportunidade Lá na guarda do Embaú É lindo É bonito Claro É bonito Quando tu Pega aquele Nascer de sol Assim Que tem algumas Novenzinhas Quando tá limpo Limpo É bonito também Mas não tem Aquela Novenzinha branca Dando aquele Degrade Assim Laranja Pra azul Ah velho É incrível Bonito Que show E eles também Perguntaram Qual é a A sua melhor E a sua pior Lembrança Na época da Rivage Melhor lembrança A melhor lembrança Que tem na época da Rivage E a pior A melhor lembrança Foi quando eu comecei A trabalhar lá Isso é fato Eu lembro até hoje Que eu cheguei em casa E eu não conseguia dormir Tava empolgado Tava muito empolgado Porque era uma loucura Eu saí falando Com meus amigos Para o Alemão Cara Não acredita Mas me chamaram Para trabalhar na Rivage Sério E tal E tal Ninguém se acreditava Assim Eles foram acreditar Que eu tava trabalhando Na Rivage Quando começaram A me ver Lá dentro da Gabina E mexendo nas coisas Sabe Ninguém se acreditava Nem tu né Nem eu E teve uma lembrança ruim Alguma coisa Um episódio ruim Que tu lembra Isso aí foi chato Então teve Quando aconteceu lá Não queria nem Lembrar Voltar Essa história Assim Mas não foi quando O carinha lá Que morreu lá Mas teve uma outra vez Que o cara não morreu Assim Tava lá tocando E tal E eu vi o cara Assim no elevado Com a galerinha dele Ele sentava Assim naquele corrimão E voltava A segurança pedia E voltava E tal E tal E tal Não sei se tu lembra Que a cabine de som Era em cima Daí tinha uns elevados Aqui do lado E tal E aí pro lado de cá Assim pro lado Do meu lado direito Assim Tinha onde que tu entrava E o carinha tava Muito louco ali E aí do nada O cara O cara não me cai Lá de cima E dá lá embaixo E eu tocando Eu não sabia Se eu parava Se eu continuava O som Eu não sabia Porque tu viu acontecer Eu vi O cara caia assim Deu lá embaixo E aí de repente Eu vi aquele sangue Assim em redor dele E eu digo Ah o cara morreu E porra Daí daqui a pouco Tá aquela galerinha O que que eu faço O que que eu faço Acopar o som Não para Só sei que na época Eu tinha um rádio Chamei o segurança Já pegaram o cara Levaram pra Tinha uma salinha Onde que eram os primeiros socorros E tal Levaram o cara Mobilizaram Tudo certinho Cara Daí depois de um tempo Daí veio um outro amigo lá Tocou uma música Eu fui lá pra ver É curioso né Pra chegar lá O cara não tava rindo E falando Chamando Segurança Vários palavrões Assim O cara tava bem Deu vontade Deu um soco Terminar de matar o cara Porque olha o que que o cara faz Responsável Não Ele se matou sozinho lá E aí no fim Tava bem lá Só tinha feito um cortezinho Assim do lado Mas podia ter acabado com a festa É Porra podia né Enfim Essa história da morte lá Foi pesado também né Quando aconteceu aquilo Naquela época Foi no mesmo estilo Foi no mesmo O cara tava assim Pelo que eu sei Foi mais ou menos parecido né Foi na área externa lá né Foi na área Quando tinha um pagode lá Tu não viu então Não Eu tava Inclusive eu tava tocando fora Eu só soube no domingo Vamos dizer assim Sim Mas ali Mas foi uma história parecida até É né O cara conhecia o pessoal da banda Também pediam pra ele sair Ele sentou na moretinha lá E pediam pra ele sair E tal E parece que daí Ele meio que se desequilibrou Também Caiu de cabeça Foi um negócio mais fatal né Sim Não teve volta Sim Infelizmente Mas foi a única Mas era um E aí era um conhecido lá Da rivagem Era um clientaço Que frequentava lá Era amigo até do patrão Foi um acidente Mas é que é aquela parada Da confiança né cara Pô conheço o lugar Conheço as pessoas e tal Tô bem aqui Me sinto à vontade Aí o cara começa a ir Sempre um passinho a mais né Cara pro perigo né Quando veio foi Quando veio foi Pena cara Ali realmente foi Nem lembrava dessa história aí Realmente cara Pô Na época deu bastante burburinho Ah sim sim Pô tá louco Mas foi a única né Que aconteceu assim né Foi a única demais assim Até porque os seguranças Como tu comentou Eles ficavam muito de olho mesmo né Sim Eles ficavam em cima Quando tu viu o cara Brotava assim do chão né cara Pra chamar atenção É que o cara era conhecido Daí conhecia todo mundo Vai chamar atenção do cara Ele era um cara Que era um clientaço assim Sabe Daí pô Daí os caras meio que né Só que falava pra ele A gente Eles parece que viram Ele tava meio que né E aí pediam pra ele Até que uma hora Aconteceu o que aconteceu Uma hora foi Aí foi uma fatalidade Sim 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 Um acidente mesmo né cara Não teve o que fazer né Foi assim De ruim assim E de ruim mesmo assim Quando eu saí também Não queria né Mas eu saí Enfim eu saí Mas pô Tá tocando legal Ou falando em tocando legal também Tu tá com uma hamburgueria Como é que tu tá Tu tá com um delivery de hambúrguer Como é que tá Sim eu tenho uma hamburgueria A gente montou E a minha esposa A gente montou também Uma hamburgueria Montaram agora Durante a pandemia Foi durante a pandemia Teve que ter uma saída aí Pra ter faturamento É Tipo A gente se encontrava Com os amigos Fazia A gente gostava De fazer um churrasquinho E tal E aí a gente fazia muito Esses hambúrgueres diferentes Essas coisas assim né Artesanal É E aí pô Quando veio a pandemia A gente pensou Cara Nós temos que fazer alguma coisa Porque não tem o que fazer agora né Sem evento Nada pode acontecer Só mudando o casamento Pra ter uma ideia Quando começou a pandemia Nós tava com 35 casamentos E aí esses 35 casamentos Foi 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 Até agora eu fiz uns 3, 4 Vamos dizer assim Desses 35 O resto Daí tu pensa Na sofrência desses casais Que tão alterando 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 Mas enfim Daí o que que a gente fez A gente montou uma cozinha E fez um delivery Primeiro a gente tava procurando Um ponto pra abrir Assim sabe Um negocinho pequenininho E tal Mas aí foi difícil Tava difícil Aluguel alto E bah Aquela coisarada toda Enfim Aí a gente resolveu E fez uma cozinha Daí a gente tá tocando ainda Tamo lá E a hora que voltar os eventos A gente tem uma menina Que trabalha pra gente lá Que daí ela toca né Ah pretende manter o negócio Isso né Porque o forte ali Do nosso delivery Hoje né Tá sendo assim Durante a semana E sexta-feira Que é o dia mais O pico auge né Aí sábado e domingo Já um pouquinho Não é ruim Mas tá um pouquinho Assim mais de boa Que não consegue Controlar sozinho Ali então Porque senão também Ia ser um outro pepino né Porque daí já não ia tá Como é o nome da hamburgueria Pra gente divulgar Fritos e fritos delivery Fritos e fritos É só procurar lá no Instagram Que vai achar Lá tem o link e tal Sim Amanhã a gente tá aberto Quarta-feira A gente abre de quarta a domingo Quarta a domingo Show Isso Daí foi ontem que a gente Pô Vamos criar uma saída Porque as contas vêm né Exatamente cara Não dá pra parar Eu tenho uma ideia O que que aconteceu Ali quando começou a pandemia No começo do ano Eu tava vamos dizer assim Eu tinha um carro que tadinho né Aí nós tínhamos um carro que tadinho Pô não precisava trocar de carro Tava bom ainda Mas a gente tinha Tem uns sonhos né Sempre tem o próximo né Aí eu e minha esposa Pá vamos Vamos trocar Vamos trocar Vamos trocar Aí nós fomos lá E pegamos uma Renegade Mas nós tínhamos um auge assim Que nós conseguíamos pagar Tinha 35 casamentos né cara Nós conseguíamos e tal De boa né Cara Daí veio a porra da pandemia E agora O que que nós vamos fazer Uma prestação lá nas alturas E aí foi 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 no fim Eu tive que desfazer E a gente se disse Pô não vou entrar num buraco sem fundo É justo cara Bem pé no chão Aí eu me disse Peguei um carro popular básico aí Vamos dizer Que a gente conseguia pagar né E aí a gente tá assim Sim cara Estamos na luta Sim Pagando as contas E tem mais Vai retomar aí É a vida do empreendedor né cara É assim É pra mim abrir isso tudo E conseguir retomar desse jeito aí Até tive que vender meu apartamento Porra Tem que fazer Da algum lugar vai ter que sair Tá tudo parado Exato Não podia fazer evento Nem aniversário Nem festinha de aniversário Coisa que eu não fazia Eu poderia fazer Voltar a fazer Mas também não tava vindo nada Porque daí Nem nos prédios Não podia fazer festinha e tal Eles não liberavam né E aí foi Não é mais caramba E hoje a gente tá Estamos aí Sim Tomara a Deus que volte agora com essas Com as vacinas Com as vacinas né Tá quase né O pessoal aí Tomara que até final do ano Todo mundo esteja vacinado As coisas voltarem ao normal né Total cara A gente torce pra isso E cara Parabéns Primeiro porque Primeiro pela tua carreira né Cara foi sensacional Aí a gente ter Conversado um pouquinho aí Até eu Tentei procurar na internet Cara Eu não vi nada De uma reportagem De algum vídeo Sobre ti Ah cara É que na época Ali nos anos 90 2000 ali Tinha uma revista De fora Que era de São Paulo A revista J Sound Ali tem muitas matérias Até tem algumas coisas salvas Que legal E ali eu tem Eu cheguei até a tocar Fora No país Toquei no Paraguai Quando o Ronaldinho Gaúcho Tava lá Na época eu toquei Numa festa Lá dentro Na cidade de Santa Rita Se eu não tenho errado o nome Então cara A gente né Tirando a revista Ali e tal Mas assim Na internet Pô a gente não encontra Um Digamos um jornal Uma Uma TV Uma emissora Que tenha feito Porque cara Tu marcou Tem 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 Jornal de Santa Mas só que talvez Não tinha online Na época É pode ser alguma coisa Nesse sentido aí né Mas óbvio que Na época ali tu bombava né Ainda mais a parceria Da Rivage com a Atlântida Que era do mesmo grupo E tal né Com certeza tinha Mas hoje tu busca assim Não encontra alguma coisa Do teu histórico Foi legal a gente ter Conversado contigo Pra criar esse histórico Pra as pessoas que Conhecem né Que são aí da nossa Digamos da Acho que eu peguei o finalzinho Da tua Da tua Essa galera dos 30 e 50 Aí todo mundo sabe É exatamente Pô Pra poder matar Saudade cara Porque todo mundo Vai relembrar Vai ter essa Nostalgia né Até teve uma época Que antes de eu sair DJ na Rivage Que eu era só iluminador Eu toquei por mais ou menos Uns 3 anos No Camorra Antes de ser o pessoal Do Merino ali né Sim Que na época Era o Valmir Beduski E o Bira Sim E até o Valmir Ele tinha uma coluna No Santa Uma coluna lá no Santa E lá rolava muitas coisas assim Que falava assim né Eu apareci muito lá Nesse jornal até Inclusive Que massa Foi uma época top do Camorra Assim que cara Era meia noite Fechava assim as portas Nas quinta-feira E só entrava Tipo saia duas Entrava uma Assim era Na época forte assim E aí muita gente também Deve lembrar disso Total Com certeza Então cara Pô te parabenizar aí Pela tua carreira Que foi sensacional Marcou muita Muitas pessoas Que tu não faz nem ideia Que existam né Sim E Pô por também ter se reinventado Como fotógrafo né Pô ter saído de uma profissão Digamos Pô Tu tava na tua zona de conforto Tu tinha o teu nome né Tu tinha ali E tu Começar digamos Do começo de novo né Cara Uma nova profissão Muito legal isso aí E Mesmo com A dificuldade da pandemia Tu ainda ter pensado Em Em abrir um outro negócio Que pudesse Né Ser rentável Pra te se desfazer Do apartamento Do carro novo Porque Isso aí é Realmente coisas Que os empreendedores fazem Os empreendedores de sucesso Dão as vezes Dois passos pra trás Pra dar um salto pra frente né Sim Então te agradecer Cara Porque foi muito legal O papo aí Te parabenizar E Sucesso né Cara Obrigado Muito obrigado por tudo aí Imagina Eu que agradeço né Até Pessoal Eu não sei se pode né Claro pode Pode Com vontade Eu tenho o meu site Que é na parte de fotografia Que é Massa E também Claro Hoje Eu agradeço muito Também a minha esposa Que Hoje é meu braço direito Como é que a nome dela A Jerusa Jerusa Ela também tem O Instagram dela Que ela também posta Algumas fotos Como é que é o Insta dela É Jerusa Marques Também Jerusa Marques Tudo junto Jerusa.marques Jerusa.marques Com S no final Isso Fechou A gente vai colocar até na descrição Do YouTube ali Na descrição A gente coloca todos os Os arrobas E os sites aí Bacana Bacana E é isso aí cara Obrigado aí pela oportunidade De falar um pouquinho aí Tamo junto Talvez ficou alguma coisa Aí pra trás Mas Não É que também é como tu falou né cara É muita coisa É muita coisa É muita coisa Show cara Mas já deu pra matar um pouquinho Da saudade dessa época boa aí Que a gente viveu Beleza Valeu Vamos nos preparar né cara Foi episódio 54 Logo logo vem aí né cara Tamo aí Agradecemos Ah A gente também tem uma diretora aqui Tu acha o que cara Aí ó Que ela amando o negócio Tem um presente da CRC Opa Levar pra Jerusa aí ó Obrigado Show de bola Bota num cantinho bacana Com certeza Que é um agradecimento aí da CRC Por todos E todos os convidados aqui Que vêm Porque a CRC Gosta muito do povo de Blumenau E aposta no povo de Blumenau Bacana isso É muito legal cara Tá bom Isso aí Show Vamos que vamos então Agradecer a todo mundo Que ficou até agora Já deixa o seu like Não sai desse vídeo Antes de deixar o seu like Pra entregar mais esse conteúdo Pra mais pessoas aí Beleza E se inscreva no nosso canal Porque tem vídeos Como o Maurício falou no início Todas as Todas as terças e quintas-feiras Ao meio-dia Valeu galera Um abraço Um abraço Tchau Tchau Até mais